Como é que é, malta de laço? Bem-vindos a mais um vídeo. Malta, antes de irmos ao vídeo, eu adicionei aqui mais umas luzes, fiz aqui umas modificações no áudio, confirmem na descrição se está ok, se está fixe. Vocês já sabem, o canal tem vindo sempre... Sempre foi assim, vocês informam, eu tento modificar. Vocês informam, eu tento melhorar. Sempre foi assim. Eu trabalho para vocês, vocês assistem aos vídeos, e assim é que é a família do aço. Mas vamos lá para o que interessa, que vocês já estão a ver, que eu estou aqui carregado a material, carregado a material. Bem, tu se tens um A4 1.8 Turbo, com aqueles 150 cavalos, 180 e tal, ficholos, mas tu queres dar mais barrote, queres mais cavalos, ora, este kit é específico para ti. Se tens um A4, isto vai ser chegar e montar. Mas, malta, se tiveres um A3, um Golf, um Passat, é ajustes pocachinhos, ajustes pocachinhos, e também enfiam este kit. Mas, num A4 1.8 Turbo, isto é chegar e enfiar, malta de frente. É chegar e enfiar. Este, eu já vos vou mostrar este full pack, mas este full pack está disponível da Max Spinning Rods, e custa sensivelmente 500€. Tudo! E vocês ainda podem usar o código de desconto do canal do aço, ainda tira aquela pinguinha, vais ficar aí 400 e pouco, já tudo! Já tudo, e eu vou vos mostrar o que é que é tudo. X-Acto do Barrote, vamos começar por o quê? Começamos pelo o quê? Pelo coletor de escape, malta. Estes não são os Ramorn, não são os Stop Mount, não são nada disso, são os chamados Log Style, e são aqui daqueles que não partem, não partem, não estalam, são pequenininhos, bastante eficientes para sair rápido e encher rápido, sem muitas voltas, sem muitos filmes, sem muitas cenas, ok? E agora, vocês estão a ver aqui o turbo? Vamos lá, oh turbo! Vocês já estão prontos para ver a turbaça! Como sempre, vem muito bem acondicionado, eu já tirei aqui as esponjas todas, e agora temos aqui o turbo, tirar a caixa, e vamos lá abrir a turbaça! E já temos aqui a turbaça, tirar aqui a tampinha para vocês verem a compressor. Lembrem-se, a Max Spinning Rods manda sempre também o respectivo kit de juntas, deixem-me por isto aqui, só para ficar aqui com o material, e este turbo é o K04. Poderia ser o maior, poderia ser o mais pequeno, poderia ser diversos turbos, mas este turbo, dizem os entendidos, que para dar aquele toque no 1800 turbo, é joia, é joia! Fica com aquele upgrade, fica bastante fiável, e não temos problemas! Agora, vamos às caixas deste lado! Lembrando, isto é o full pack! É chegar e montar! Temos aqui, mangueirinhas, para quê? Para quê? Porque temos aqui, a torneira, ok? Depois, se quisermos dar uma pressãozinha manual, é só aqui rodar a torneira, e damos aquela pressão, aquele toquezinho, aquele tipo, ou parte ou parte, em caso de emergência! Está saindo da jaula o moto, pô! Aqui temos o adaptador, que vai ligar à tubagem, para depois colocarmos aqui a dump valve, dump valve, que é esta, esta é a caixa que diz BOV, BOV, BOV é dump valve. Traz aqui também, a respectiva tubagem, o encaixe, os parafésicos, e temos aqui, a respectiva dump valve. Vocês que acompanham o canal, sabem o que é uma dump valve, mas é aquela coisa, quando vocês tiram o pé do seu avalto, Mais ou menos! Mais ou menos! Mais ou menos! É isso! Isso é que é a dump valve! Traz aqui o encaixe, com a juntazinha, tudo aqui à maneira, também vou deixar aqui, para vocês verem o material. Nesta caixa aqui, o que é que a gente tem? Temos aqui já, uma malhazinha, DAS, DAS, e temos aqui o quê? Para fazer, os ligadores, para fazer, a linha de óleo, ok? Também está incluído, no pack. Vou pôr aqui a caixa. Temos aqui esta caixa, pequena, que é a linha de óleo, também está incluído, no pack. Também vou colocar aqui. Agora, vamos aqui, a esta caixa, que vocês sabem o que é, é o intercooler. E já temos aqui, o intercooler. Eu já tinha apresentado, um intercooler destes, que é aquele que não é, normalmente, aquele que está ali, é direito, e antigamente usava-se muito, os direitos. Este aqui já vem, já é meio côncavo, ou seja, tem uma saliência, côncavo, saliência, côncavo, saliência, côncavo. E, pá, dizem os entendidos, que a refrigeração, é mais eficiente. Se é ou se não é, je não sei, pá. Pá, pessoal, esta última caixa é a maior, mas não vale a pena estar a mostrar tudo, porque isto é o quê? São todos os silicones, são aqui, as respectivas tubagens, eu vou aqui abrir uma, só para vocês verem, abrir uma, se conseguir, que eles mandam isto, parece que isto vem, está aqui, as tubagens, todas, ou seja, todas, está aqui, o pack todo, das abraçadeiras, está aqui, mais tubagens, ok, olha aqui, ah, que coisinha mal linda, ah, que coisinha mal linda, está aqui tudo, este não vale a pena mostrar, que, são as tubagens, os silicones, tudo o que é necessário, para fazer a instalação, deste kit, lembrando, o kit está disponível, na Max Beaning Rods, e custa aproximadamente, 500 euros, que o desconto fica a 400 e pouco, e inclui tudo, é chegares ao teu A4, meteres isto, programares a centralina, e, gás, e agora vocês vão dizer assim, ah, isso bacana, bacana, era instalares isto no A4, aí está o que é, eu tenho um amigo, ele pode me falhar, atenção, mas eu tenho um amigo, que tem um A4, destes, 1.8 turbo, e eu falei-lhe neste pack, e ele, em princípio, alinha, fazermos a monta, ou melhor, medirmos o carro, fazermos a montagem, deste kit, e depois medirmos novamente, com um toquezinho, a ver quanto é que ele faz, low profile, 6 chatices, só um toquezinho, será um projeto, agora, 2021, pá, em princípio, vai correr bem, ele alinhou, pode ser, se ele roer a corda, olha, vou ter que me desenrascar, aí com uma coisa qualquer, mas em princípio, óbvio, alinha, e dá para mostrar, isto a funcionar depois, num carro, num banco, e efetivamente, ver tudo aqui, a dar brida, ok malta, fiquem atentos ao canal, que esse conteúdo, em princípio, vai arrancar, vocês já sabem, fiquem bem, pá, fiquem mesmo bem, um grande abraço, e um grande gás, e um grande abraço,